Minha primeira parada aqui ó, Itajimiri. Achei esse posto aqui, eu acho que estaria no Chalmete. É 20h35, tá bom? Minha primeira parada é uma toca pra ele. Eu tô conseguindo um parê aí. 500 e dólar. É dar desconto de reais aí. 400 e dólar. É que é, né? Aqui. Aqui tá molhando. 500 e dólar. Vou pegar a toca forte ali, que acabou a bateria. Vou pegar a toca. Vou pegar a toca. Direto. É. Olha que bonito. E até bonito. Tá chovendo. Aí. Vamos sair daqui agora. O Itajimiri. Bota esse negócio aqui ó. Dá pra ver a hora? Dá pra ver a hora? Deixa eu ver direito, né? Uma. E 19. Pô, fiquei bastante tempo aqui. Quase uma hora. Pô, rodei duas horas. Saí de lá. Nossa, saí quase 11 horas lá do posto. Rodei uma hora. A gente tinha saído 10 horas. Rapaz. Vamos lá. Com a atenção divina. Deus Jeová nos abençoe. Vamos lá. Vamos tocar agora. 509. 510. 400. 500 quilômetros. 499 é besteira. 500 quilômetros. Então, rodei. De ontem até hoje, né? Não rodei sem, eu acho. Vamos lá. Tudo certo aí? Ah, esqueci de amarrar. Esqueci de amarrar. Não tá certo. Aqui ó. Um lugar gostoso aqui. Vamos lá. Não esqueci nada. Mas que hoje só vou jantar. Não é igual ontem. Ontem só jantei. que serra linda. Olha lá que serra linda. Vê pra vocês. Tá igual o Rei de Janeiro aqui. Que serra linda. É, gasolina. Chegou R$ 6,00 aqui. Eu não vi aquele carro ali. Tem um sinal em cima, né? Vamos ver depois no vento. Tem um sinal em cima. Tem um sinal em cima. Tem que ficar esperto. Olhando pra montanha. muito bonita. Muito bonita. Tajimiri. Pô, a Bahia é gostoso demais. Escolhi um lugar pra mim dormir. Pra mim morar. Pra passar o tempo. Pelo menos o meu inverno. Ah, no Espírito Santo é frio demais. Eu não gosto não. Ó, é só... De rachar. Depois, rapidinho. Vai dar quatro, cinco horas da tarde. Aí, cai aquele fio bruscamente. Vai dar um... Dá um choque térmico na gente. Ah, doido. Aqui também um... Bem que a maior desvaiante lá no Espírito Santo. Olha que árvore linda. É, gravei lá tudo. Quando acabou a bateria. Aí, só dura uma hora né. Direto. Ó, chegou pra lançar a moto aqui devagar. Tá doido. Enquanto isso... Vamos olhar. Tá desmata, fica feio né. Não é que tá bonito. Uma caixa d'água ali. Nem lembro qual quilometragem... Qual quilometragem... É doido. Difícil falar... Qual o quilometragem... Que tava marcando o ônibus. Nó que eu saí. Queira quatrocentos é alguma coisa. Quatrocentos e sessenta. Quatrocentos e cinquenta. Quatrocentos e vinte. Quatrocentos e vinte. Se for quatrocentos e vinte. Quais... Cinquenta e vinte. Tem que ter zerado, tem que ver quantos quilômetros rodar por dia Tajimirim e Itapebi, limite de cidades Cidade Itapebi E pra cima pra onde será, hein? Ah, casa Pedreira, parece É, rapaz, o posto me alertou que é cheio de curva e serra Ah, dá pra ir, vai não? Tem que bater o morro, não dá pra abrir direito E ultrapassar é o Uno, mas tem carro lá atrás Tá bom, vamos lá, fute o ultrapasso Ah, e agora pode ir Dá tempo, ó Vamos aproveitar logo, fute da mãe E vai, não vai, não vai, quem é que vai? essa passagem eu gosto de fazer de uma vez só está aí voltando, está aí voltando é perigoso demais o coração vai a mil bonito aqui Itapebi um busão bonito ali a estrada está boa a estrada está lá fora até que dá, não vou arriscar não está um busão de boa 90, 100 por isso que eu falo vocês que o motor, o AMIA 125 se o carro tiver a 100 evita de ultrapassar entendeu? igual aqui ia dar 110, 120 mas não é confiável agora se o vento tiver contra hahaha é 90, 100 90, 100 a gasolina do poço está boa porque eu botei comum está dando 100, 110 e quando dá 110, 120 é só de ativada cutinha de ativada agora vamos nós mas que ventania rapaz me segurando aqui está doido rapaz que ventania não é só é só que se torne que ventania não é só que Upload com a ver eu estou